Na área de educação será feita uma busca ativa para ampliar de 229 mil para 378 mil o número de crianças e adolescentes com deficiência atendidos na escola pelo BPC, Benefício de Prestação Continuada. Na área de transportes, aquisição de 2.600 ônibus especiais para atender 60 mil alunos com deficiência e possibilitar a inclusão de deficientes na escola pública regular e escolas especializadas em regiões urbanas. Implantação de 17 mil novas salas de recursos multifuncionais e atualização de 28 mil salas nas escolas públicas regulares e escolas especiais. Contratação de 648 professores de Libras, a língua brasileira de sinais, e 648 tradutores e intérpretes de Libras para atender estudantes surdos nas instituições federais de ensino. Adequação na arquitetura de 42 mil escolas públicas para garantir acessibilidade. Apoio a 180 projetos para promover acessibilidade em instituições federais de ensino. Garantia de 5% das vagas nos cursos oferecidos pelo Pronatec. Expansão dos cursos de letras com habilitação em Libras com mais 900 vagas e criação de 12 cursos de pedagogia bilingue Libras Língua Portuguesa com 480 vagas. Expansão dos cursos de letras com habilitação em Libras com habilitação em Libras. A CIDADE NO BRASIL